Meu vídeo de Path of Zion foi o vídeo que teve mais views no meu canal. Uma carinha chegou lá e digo, olha velho, olha a quantidade de views que tem esse teu vídeo, pô, porque tudo continua, pô. Eu olhei assim, caralho, vergonha, né? Vou continuar, velho. Se os caras querem, é o que eu vou levar, velho. E aí, galera, beleza? Dragô aqui na área, finalmente voltando a jogar Path of Zion novamente. E agora, conferindo pra vocês Atlas of Worlds, Atlas dos Mundos. Então, eu não sei de nada sobre como funciona esse update, não estudei nada, não li porra nenhuma e vou aprender com vocês o que é o Atlas of Worlds. Vamos lá, deixa eu botar minha senha aqui, eu vou botar aqui direcionado ao servidor de Sampilo, porque, né, ping 50. E vamos nessa, galera. Meus personagens, nenhum deles importa, afinal é uma nova saga, é uma nova, como é que se chama? Liga. Liga Essence, vamos nessa, né? Aqui, ó, Liga Essence, vamos criar um, vamos selecionar, não tem personagem novos. Mas, eu não tenho nada assim, tipo, nenhuma noção do que foi melhorado, do que foi piorado, né? Então, eu vou fazer o de básico, fazer sempre a minha, minha maguinha pra ir upando, né, mais rápido, ou então eu faço a minha herdeira e vou apelando. Sai, cara, ainda tu não, é a herdeira? Sai daí. Vamos fazer uma herdeira? Não sei, não sei. Bom, vamos de maguinha, né, que a gente é mago, né, porra? Dragoa Essence. Pegou? Esse jogo, galera, pra quem não conhece, é um jogo estilo Diablo, é um estilo, mesmo de jeitinho, parece 3D, mas a tela é travada, você clica no mouse, o jogo tem servidores brasileiros recentemente. Ai, caralho, eu não acredito, não. O jogo até parece que tá mais fluido. Vamos soltar a bola de fuego! É bola de fuego! O jogo, vocês já devem saber o que que é, né, como é que vai rolar. Então, eu vou fazer a gravação aqui, de acordo com o que eu vejo de interessante, tá ligado? E vamos nessa, avançando e apontando conforme for ficando interessante. Como pode perceber, quando vocês soltam a magia, ó, vocês gastam mana. E a mana, ela é infinita, você enche conforme você bate, você não precisa comprar inúmeras quantidades de mana e se ferrar. Ou seja, esse jogo é muito bem equilibrado nesse sentido, você quase nunca vai ficar sem mana, tá ligado? Tipo, a não ser que você tenha feito algum combo muito fuderoso, né, com as gemas que se combinam. Você sabe que tem os soquetes. É cada soquete esse aqui pode se combinar. E criar efeitos em magias que são bem fuderosos. Forte mesmo, tá ligado? Olha, galera, que massa, velho. Como é que tá, ó. O cara aperta P pra botar esses kills, ó. Fica lá a imagem da neguinha, a bruxinha, velho. Que foda, velho. Esse jogo, ele só traz alegria, velho. Ele melhora cada dia mais, velho. Fora o... E diferente de alguns aí, que só tende a piorar. Vamos nessa, né? Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou logo em dano mágico, tá ligado? Porque a última vez que eu fiz fazendo em defesa, não deu muito certo, não. O personagem ficou muito travado. E eu descobri um jeito fácil de farmar gemas que retiram pontos mal colocados no personagem. Depois eu ensino pra vocês. Vamos indo. E já encontramos aqui o nosso relock. O nosso primeiro base zeal. Quer dar uns tapas que dói. Eu não precisava fugir dele, não. Mas é bom. Pronto. É... Chupa aqui. Chegamos no segundo do boss. A maguinha do fogo. Que solta muita magia, filha da puta. A maciota eu já conheço, filha da puta. Vem cá. Aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fugir aqui. Que negócio tá feio. Mas a gente consegue. Chapa tu. Não me deu porra nenhuma que preste. Mas... A vida é assim mesmo, né? Ativar o checkpoint. E vamos pra ilha. Eu acho interessante eu colocar... O gráfico... Notificações de life. Botar o lifezinho em cima do boneco, né? Vai que aparece alguma coisa desse negócio do essence que eu não sei o que que é. Que até agora, galera, eu tô perdido. Eu não sei o que que é de novo que... Entrou aqui nesse essence, né? No atlas... No atlas world, né? Atlas of world. Eu tô por fora do que é de novo aqui, velho. Até agora eu não achei o que que foi. Mas vamos descobrir, né? Ih, cara. É o boss. É o boss. Eu acho que eu vou trocar essa magia daqui. Eu tô acostumado a usar o quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas... Meu primeiro personagem é o necromante. O mais forte, né? Que sim, que eu upei, né? Que eu joguei muito pouco esse jogo, mas... Eu cheguei no level... Level 76. O meu personagem mais forte. Jogo esse Path of Us, geralmente, pra relaxar. Já que é um jogo que dá pra jogar sozinho. Nada melhor do que descontrair um jogo onde você joga sozinho, né? Galera, eu tô voltando o caminho aqui porque eu vou na cidade... Aproveitar aqui, ó. O checkpoint pra economizar nos portais. Já que eu sou meio pobre. Eu não gosto de gastar meus portais em besteira, não. Que até eu me firmar na minha economia, né? Vamos lá. Vamos entregar a quest que a gente pegou ali pra essa nessa. Ela vai dar umas poções aqui. Eu vou pegar... Uma de mana, né? Porque mana é mana, né? Mana! Aqui no Tar Lake. Vou vender aqui os bagulhos. Aqui, porque... Eu nem lembro mais como é que vende. Ah, lembrei. Ó, 18% nessa merda aqui, velho. Caralho. É muita sorte, velho. E vamos nessa. Vamos achar... Fete de Pô. Que é a Lagoa Fétida. Eu já brilguei tanto aqui. Lembro até como é que é chamado, hein? Grey, normalmente, né? Mas vocês não sabem. Vocês estão vendo aqui esses meus... Zumbizinhos. Estão achando eles fracos, então... Mas vocês não esperdem por esperar o que eles vão se tornar, velho. A build do Necromante, ela meio que tem uma nerfada no último update. Mas eu acredito que eles devem ter consertado isso, tá ligado? Ela deve ter voltado a ser forte. Ou algum monstro muito bom apareceu. Que o Necromante, ele controla, além de zumbis, é fantasmas. E umas criaturas aí que eu não lembro o que que era. Um golem. É, veio o golem. Vamos pegar essa porra. Certeza que eu não vou causar muito dano, não. Se fosse um rápido, talvez eu trocaria, tá ligado? Porque enquanto eu não me firmar com itens decentes... Eu posso até adotar essas armas de dano físico, tá ligado? Por enquanto. Porque minhas magias estão umas bostas. E ainda bem que eu tenho um HD de 1TB, velho. Porque assim fica esse vídeo aqui que eu tô gravando em qualidade bem alta. Vai dar uns 20GB. A cada uma hora eu vou fazer um vídeo que é melhor. Eu acho que eu acabei de anotar, galera. Primeiro indício do que funciona esse Essence. Acabei de ver que existe uma coisa aqui, ó. Essence da ganância sussurrante. O monstro está aprisionado por poderosas Essences. Eles estão travados no tempo e espaço aqui, parados. Se eu clicar neles, eles liberam? Exatamente, galera. Parece que liberou. E agora... Toda vez que eu clico neles, eles liberam um pouquinho, um pouquinho. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos matar eles aqui. Eles estão soltando as magias do mal aí. Mas nada que me traga muito trabalho. Pronto. A Essência da Ganância é sussurrante. Aprimora um item normal para raro com propriedade garantida. Nossa. Então quer dizer que se eu pegar esse item e clicar nele... Cadê? Não. Cadê ele? Aqui. Clicar e jogar. Ele vira raro. Que massa, galera. Uhul. Olha, já que tem uma magia, um hitzinho raro aqui, ó. Logo no início. É meio fraquinho, mas... É bonitinho. Ele dá 0.5 de dano de ataques físicos e danado como vida. Ah, que merda, velho. Eu sou mago, pô. Eu vou dar ataque físico. Tá de brinquete with me, pô. A magia tá causando dano agora. Nossa. Vamos nessa aqui. Vamos botar mais um ponto aqui. Vamos aumentar logo o dano, né, galera? Porque dano é dano, né, velho? Depois eu me procuro com life. Porra. Porque meu necromante, ele era level 77. Não sei, 76, eu acho. E ele tinha muito pouco life, velho. Eu tive uma dor de cabeça tremenda pra ajeitar ele. Porque como eu jogava pouco, era difícil obter os itens, tá ligado? Eu jogava o quê? No máximo que duas horinhas por dia. Olha lá. Às vezes eu demorava sete meses pra jogar. Eu juro a vocês. Eu jogo muito pouco. Porque eu tenho jogos que eu gosto da preferência. Que são jogos que eu compito mais. Como é o caso pra quem conhece meu canal. Sabe que eu jogo... Houve um bot. Antes eu jogava ZMR. Eu sempre gosto de investir em jogos que você não precisa ficar muito tempo preso neles. Evolui rápido. Porque eu quero mais evoluir a minha skill. Não quero perder tempo evoluindo o meu personagem, tá ligado? Eu quero evoluir a skill. Porque eu gosto de competir. E o Path of Zile, se eu me lembro, ele não tem um competitivo tão... Oh, meu Deus do céu, vai ter campeonato. O pessoal joga mais pra questão de moral. De honra mesmo de... Aí, ó. Eu tô jogando, ó. Peguei tal item novo de tal temporada. Tô forte. Tô fazendo isso. Tô matando tantos segundos que o... O NPC tal. Ó, que parece ser uma daga, ó. Hum. Se eu combinar com essa daga aqui... Será que fica massa, velho? Deixa eu ver. Não, não posso usar. Ó, ela dá dano pro... Vamos fazer um teste? Porque, às vezes, se eu for no ataque físico, eu causo mais dano. Sabia, galera? Não. Não esquece. Achei. Feto de pulo. Vamos fazer uma limpa aqui, que a missão é bem facilzinho. Esse aqui eu já fiz tantas vezes que já... Vamos nessa. Eu gosto de fazer da esquerda pra direita. O que... Não. Da direita pra esquerda. Porque, assim, eu vou ali pro baixo. Não buga tanto. Porque, às vezes... É, aqui tem que fazer o limpa, cara. Aí, se ficar um pro fora, não faz a quest. Eu tô até gostando dessa bala de fogo, velho. Pela causa do anealho. É, só tava dropando merda, galera. Eu vou pegar esses itens azul, porque eu sou pobre mesmo, tá ligado? Porque os itens azuis trocam por uns itzinhos que vão... Aglomerando e se formando um item bom pra... Pra transformar itens em raros, tá ligado? Porque a única coisa que importa pra mim é esses itens que transformam em raros, tá ligado? Ou então, sei lá, se tivesse arma de andada, se formar arma de andada, não me importaria. É sempre penoso no começo, porque o personagem depende muito de sorte. Você tem que fazer aqueles sets pra dropar, tá ligado? A não ser que você goste de jogar com hack, né? Com uns botes eu pra deixar o personagem bonitinho. Tem pessoas que fazem isso, né? Eu odeio pessoas que fazem isso. Fique avisado. Eu não gosto de jogadores de hacker. Mas a vida do mago é praticamente essa, tá ligado? É você segurar uma build e trabalhar nela. Porque o jogo é assim. Você vai jogando e eles vão dropar os itens que você quer. Tipo, conforme a sua build, o jogo vai lhe ajudar, tá ligado? É assim que funciona esse jogo. Antes era muito difícil, né? Era que nem Diablo 3, que também era muito complicado. O drop era muito complicado. Muito complicado mesmo. Você dropava item pra outras classes, mas não dropava pra sua, tá ligado? Aí isso tornava um jogo bem cabuloso, tá ligado? Mas agora tá bem Dragon Ball Z. Dropa muito item pra sua classe. Você fica full... Full set rapidinho, tá ligado? Não sei nem se o nome certo é full set, mas... Eu vou pegar esses azuis porque sabe como é que é, né? Vida de guerreiro, né? Vida de guerreiro. Um amigo meu, André. Um abraço, André. Pena que ele não curte meus vídeos. Ele não assiste meus vídeos. É meu máximo de três ainda. Eu simonava nove zumbis, velho. Era muito massa, velho. Eu andava com aquela patota de zumbi. Eu botava pra rir, cara. Eu sou apaixonado por necromantes. Eu joguei em Diablo 2. Inclusive em Diablo 3. Meu personagem principal é um necromante. Vocês já devem ter acompanhado. Eu sou tão fela da puta com ele que eu causo um bilhão de dano lá nos combos que eu fiz lá, velho. Eu gosto do necromante. É uma classe assim que eu... Sei lá, velho. Eu sempre gostei de vida fácil. Mas eu fiquei meio chateado com o necromante de Path of Zion porque... Ele foi nerfado, né? Teve esse último update. Essa última season. Eu não sei o nome como é que era, rapaz. Eu só sei que eu tinha um combo. Eu tinha um combo muito foda com... Um fantasma que eu trazia de volta. Um monstro que eu trazia de volta. Que ele tacava fogo em geral. E só a presença dele causava burning, tá ligado? Causava queimadura. Aí nisso, né? Faro, parece. E o bicho ficou mais fraco. Que porra é. O Dunday ficou muito irrisório. Que não vale a pena mais reviver ele. Aí eu meio que desencanei do jogo, tá ligado? Tentei jogar ressentimento com um amigo meu. Só que eu descobri que esse meu amigo aí, ele... Ele não dorme. O bicho, ele madrugada fora. Às vezes parecia que o bicho tava de hack. Que misericórdia. Quando você ia dormir, o cara tava lá, lego 90. Aí eu olhei assim. Não, velho. Eu não vou investir num jogo desse pra ficar acordado. Porque eu não posso jogar um jogo por mais de 4 horas por dia. Mas nem fudendo. Eu tenho que jogar no máximo 2. Se por acaso, no máximo mesmo, 4. E olha lá. Tem dias que eu não posso, não. Mas... Eu vou tentar levar esse jogo. De acordo com a aceitação. Porque incrível que pareça, galera. Meu vídeo de Path of Zion foi o vídeo que teve mais views no meu canal. Uma carinha chegou lá e digo. Olha, velho. Olha a quantidade de views que tem esse teu vídeo, pô. Porque tudo continua, pô. Eu olhei assim, caralho. Vergonha, né? Vou continuar, velho. Se os caras querem... É o que eu vou levar, velho. Aqui tem até umas coisinhas aqui. Mas... Eu acho que dá pra pegar isso aqui. É... Dá pra pegar aqui. Dá pra pegar tudo. Dá pra pegar tudo. É o que eu vou levar, velho. Vamos achar aqui, né? Onde é que tá o bagulho. Eu tenho que vender aqui nas coisas, né, velho? Eu sou pobre, cara. Eu tenho que vender as coisas aqui, pô. Eu não posso ficar me dando ao luxo de catar só o que presta, não. Porque vai faltar item pra eu consertar os itens, né? Mas ainda bem que eu tô ficando fortinho. Já tô matando os caras bem feitos merda aqui. Vou deixar só o checkpoint. Já tá aqui a cachoeirinha. Aqui tem mais um. Que eu deveria tá com um baú livre. Mas, incrivelmente, eu não tô com o bagulho. Um frasco de mercúrio. Eu gosto desse frasco de mercúrio, velho. Porque, 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 né? Porque ele dá velocidade. É bom pra dar aquele carreirão. Pra aquele boss especial que você viu. Não gostou. Ah, deu pra pegar, velho. Tá ligado? Você mete aquele carreirão. Você vê o boss. Aquele boss especial que você dá dois itens. Não tira 10% do life dele. Você olha... Ui! Perna pra que te quero, velho. Não vai tentar morrer de graça, não. Porque eu sei que o jogo não tem penalidade de XP decente. Mas, é humilhante, né? E eu tô acostumado a jogar na dificuldade mais alta. Que era a Cruel. Quando você morria na Cruel, você perdia praticamente 4 horas de jogo. Eu perdia, na época. E eu, caralho. Perdi 4 horas de jogo, velho. Só porque eu morri, velho. Tá de brincadeira, velho. Eu perdi o dia, praticamente. Eu morri. Eu olhava assim. Caralho. Perdi o dia, velho. Eu jogava só 4 horas no máximo. Eu ficava muito poto. Mas, eu já vim de jogos, assim, mais difíceis, né? Eu vim de um jogo chamado Silk Road. Silk Road, eu cheguei a uma época que ele joga sério. Eu botei o personagem no level máximo na época. Era o 90. Menino. Então, acredita que se eu morrer... Cada vez que eu morria, era 3 dias de up. Jogando 24 horas. Porque, naquela época, todo mundo jogava de hack, né? Tipo, eu jogava... Quando eu não podia jogar, eu botava um botzinho no personagem. E ele jogava por conta dele mesmo lá. Eu acredito que aqui não tem mais checkpoint, não. O checkpoint deve estar dentro da cachoeira. Dessa passagem submersa. Vou entrar aqui e vou ver se está lá mesmo. E vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Esse jogo, galera, está mais bonito. Eu não sei se é porque eu comprei uma GTX 970. E estou com um Octa-Core de 4.0. Mas o jogo está mais bonito. E eu também comprei um monitor. Gostei. Eu sou muito apaixonado por melhorar meu gameplay. De jogos de tiro. Então, eu comprei um monitor de 2ms. E ele é bem grandão, bem bonitinho, tá ligado? Olha, tem pedra, pedra, bomba de gelo. Tem magias que eu nunca usei, velho. Orb da Tempestade, eu já usei. Convocar Espírito Furioso. Esse contágio aqui. Infecto inimigos com um contágio terrível causando dano regenerativo de caos. Se o inimigo morre afetado por contágio, ele se espalha para os outros aliados. É uma magia, área e duração caos. Magia de caos são muita apelação nesse show, tá ligado? Mas esse contágio, eu me lembro que eles existiam desde aquela época. Porque eu estou muito acostumado com as coisas em glade, velho. Aí fica muito difícil pra mim, tá ligado? Esse Orb da Tempestade, se eu me lembro, ele dá uns orbezinhos bem feios, hein? Libera um raio elétrico. Os Espíritos Furiosos, eu me lembro que ele é fraco no começo, tá ligado? É umas coisinhas bem xoxa. Eu não sei não, tá ligado? Se vai lá pra eu pegar essa porra dessa pedra pra investir já no meu combo não, tá ligado? Sabe o que que faz? Eu vou pegar essa bomba de gelo. Eu vou deixar ele guardado no baú, porque caso eu queira fazer um assassino, já tem nível 1 aqui. Pronto. Eu tenho coisa pra caralho aberta aqui. Boa. E vamos pegar a minha recompensa. Tarlate, tá me dando um livrozinho. Esse livrozinho, ele serve pra me dar uma skill. Ah não, isso aqui é dos arrependimentos. Ele retira pontos que eu coloquei errado. Já vou deixando guardado, galera. Porque futuramente eu já vou tirar pontos. Eu gosto muito de tirar pontos de coisas que eu fiz de merda, né? E bomba de gelo, né? Vamos botar aqui no sapato. Que já já vou tirar essa outra. E pronto, entreguei a quest. A nova quest vai ser pra fazer a viagem no portão da prisão e a viagem na portão de nudadas. O bom desse jogo, galera, é que ele é bem direto. Ele é bem divertido nesse sentido, porque ele não é... Não precisa ser um gênio pra jogar ele. Ai, caralho. Toma. Eu tô gostando. Pera aí, caralho. Ah, lembrei. Lembrei como é que funciona. Ah, e aqui? Isso aqui é de me deixar imortal. Hum, 24. É melhor do que 24 de força. Pelo menos da life, né? Ah, frasco via grande. É esse aqui mesmo que eu quero. Eu tinha visto errado, mas... Aqui dá recarga, né? Então, quanto congelamento. Então, vamos deixar ele em secundário. Ah, eu tô perdido. Ah, eu tô perdido. Tô perdido. E vamos ver aqui. Acabei de pegar um nível. Que merda, galera. Eu tinha parado só pra confirmar que eu tava upando. Quer dizer, upando não. O vídeo tava na qualidade decente e não estava bugando. E eu acabei pegando o nível. É o nível 7. Ah, eu posso usar meu elmo. Bem lembrado. Meus zumbis já tão ficando legal. Apesar que esse bicho é um... Uns paga-pau. Eu vou usar duas magias dessas. Pronto. Usa duas magias dessas. Uma... Uma serve pra... Tirar ele do dentro. E a outra serve pra matar. Pronto. Mas... Eu tenho que encontrar uma partezinha pra me levar pra baixo aqui. Aí depois eu vou pro desfiladeiro. Mas eles sempre mudam a ordem certa desse negócio pra não deixar o jogo muito fácil, né? Só pra eles dificultarem um pouco, né? Porque senão você olha assim e perde a graça. Ainda bem que existe um sistema trabalhando por debaixo do Necromanty que facilita a nossa vida. Ele sempre vai... Apagar... Os zumbis que você... Que tem menos life, tá ligado? Eles sempre vão colocar por cima... Os zumbis com menos life. Quer dizer... Você entendeu, né? Eles vão matar o zumbi com menos life e criar outro sim. Hum... Desfiladeira eu já achei. Vamos descer, né? Porque o desfiladeiro matar a boda não é a hora não. Deve estar lá do outro lado. Só pra foder minha vida. Uma machadinha linkada, ó. Pra quem não sabe, galera. Essa machadinha, quando ela tá linkada assim, esses três de cores diferentes, ela dá aquele itemzinho que serve pra trocar a cor dos itens. Esqueci o nome do item, mas logo logo eu mostro como é que é o nome. Eu gosto de apertar pra abrir esses caixotes e esses prendegulhos no chão. As vezes dropa muito raro. Do nada aí. Eu boto pra abrir quando eu pego, mas tudo bem. Isso aqui é um negocinho especial que teve um update bem passado, né? Nem recente isso aqui. É bem antigo mesmo, tá ligado? Isso aqui serve pra causar aquelas aulas como o Diablo, tá ligado? Tinha o Diablo. Isso aqui foi um plágio de Diablo. Diablo 3, ou é o 2. Não, é o 2. O 2 já tinha isso. Ué, era o 1. Eu me lembro que o 1 também já tinha isso, né, velho? Não lembro. Ah, o 1 bem... Bem polêmico isso. Vai no ar. E é isso. Fiz a missão. Não peguei nada decente desta vez. Tem um chifre de cabra aqui, mas... Esse chifre de cabra aqui tá não identificado. Ó. Chifre de cabra, hein? Boa. Mas agora só me resta saber onde é que eu vou enfiar as minhas pedrinhas. Veja só. Eu preciso de slots, tá ligado? Eu não tenho nada, velho. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui que eu possa usar. Ó, tem aqui, ó. Um escudo de energia. Que eu posso colocar no lugar da minha... Eu posso botar esse roubo no lugar daqui, tá ligado? Um roubo também dá escudo de energia. Mas aí eu perco a evasão. Eu vou ter que me virar nos 30 agora. Mas vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Vamos lá, dando do lacaio. Aí eu vou upar essas três aqui, ó. Senhor dos mortos, depois vida do lacaio. Né? E vou trabalhar só pegando coisa que dá pra lacaio, tá ligado? Que é a chamada aqui, os baba-ovo aqui. E... Vamos voltar aqui, né? Economizar nos portais. Agora é incrível como tá carregando rápido o jogo. Antes demorava bem... Um segundinho. Agora... É quase automático, velho. O negócio aqui é a... Vamos subir ali, tá ligado? Que lá tem um checkpoint. Aí eu vou pra cidade vendo os bagulho. E faço a transição da arma. Se bem que... Aquela arma ali, ela já dá o quê? 13% duas vezes, velho. Já é uma operaçãozinha boa, tá ligado? É tipo 26% a mais. Fora que tem velocidade de ataque aumentada. Só que essa velocidade de ataque não interfere muito pra mim não, porque... Ah não, interfere, porque velocidade de ataque é realização do ataque. Se fosse velocidade mágica, era a velocidade que a magia ia chegar no alvo. De ponto A pra o B. Ou seja, do meu ponto até eles. Então, vamos fazer o seguinte, né? Isso aqui a gente não precisa, né, velho? Isso aqui é uma piada pra botar na cabeça, né, velho? Eu pensando que era um escudo. Ah, cara, 33% de armadura é muito bom, pô. Vamos fazer isso daí. Vamos ver se não vai ficar ruim. Se ficar ruim, a gente bota de volta. Ficou 40 unidades. Eu acho que era 15, né, de dano antes. Eu me lembro que era 15, alguma coisa assim. Aliás, vocês sabem, porque olha o dano como é que tá alto. Me lembrado, galera. Eu gosto de botar o botão esquerdo pra ficar andando, em vez de ficar atirando. Assim eu não corro o risco de clicar sem querer. De dar misclick, né? Que é o chamado. Odeio misclick. Pronto. Vamos entregar a quest. Dá até pena vender isso, mas... Vou deixar por enquanto esse e esse aqui. Vou deixar os três, né? Que vai que presta. Eu ganhei um ponto. Senhor dos mortos. Agora eu posso... Criar mais um zumbi a mais e dois esqueletos. Bem lembrado, galera. Eu também crio esqueletos. Eu não lembrava. Eu tinha um combo. Porque teve um pedido que trouxe as vaals stone, tá ligado? Que eu trazia uns vaals esqueletos lá. Ah, que misericórdia, velho. O combo. Ó, o bagulho tá ficando forte. Vocês estão vendo já como é que eles estão matando, ó. Existe um combo também que é muito foda que eu vou fazer futuramente. Tem umas gemas de ataque. Que ataque... Os ataques físicos deles se transformam em ataque em área. Que misericórdia. Vocês não tem noção de como é apelão, velho. Esses bichos, quando eles caem em cima lá, parece uma onda se dando baba-ovo, tá ligado? E eu só fico andando. Enquanto eles matam tudo. Ó, é? Tu viu a história? Quando você clica em algumas pedras pelo caminho, dá essas histórias do jogo. E vocês que devem estar aqui acompanhando o meu canal, já devem estar acostumados a conhecer essas histórias, né? Ah, galera. Pronto. Encontramos mais mobs e essências. Essências de monstros presionados pelo tempo e espaço. Vamos fazer um limpo aqui, que eu acho que eles não são difíceis, não, mas... Vamos matar logo aqui, né, velho? Ah, porra. Aqui não, velho. Olha, 49 de armadura. 62. Nossa, cara. Isso aqui. Vamos lá, só para... Ó. Não, cara. Eu vou precisar. Vou precisar disso. Tu é doido? Vamos nessa. Eu preciso de um revocar e bola de fogo. Ou seja, eu preciso de alguma coisa que me deixe com... Ó. Eu tenho que arranjar um jeito de botar essa armadura aqui para ficar azul, tá ligado? Já ficava forte. Mas deixa eu tirar uma dúvida aqui, ó. 41. 47, pô. Ou seja, isso aqui era mais forte e eu viajando na maionese. Não é foda. Vem cá. Pronto. Aqui, ó. Ele trofou muito normal. E um item raro. O boneco está com a defesa do caralho aqui, ó. O maguinha. Cadê? Defensivo. 110 já. Caralho. Já dá para zerar já. Só com essa defesa aí. Os bichos vão tirar quase merda nenhuma de dano. E vamos nessa. Vamos para a próxima etapa. Encontrar o chefão lá da prisão lá. O do mal. Criatória malegna. Eu estou precisando pegar um totem de life. Para encher o life do meu bicho, velho. Ou então há uma aura de... Uma aura de regeneração. Seria interessante, né? Eu tinha ansia. Eles ficavam imortais na minha honra. Mas pode ver que minha defesa já está alta pra caralho, né? O bicho mal causa dano em mim. Eu também estava esperando por você. O que a gente conversa aqui? Vamos lá. Esse macaquinho aí. Obrigado por me liberar. A mãe da Mó, que gosta de empregar pequenas peças em mim. Ela gosta de me lembrar do meu lugar, mas ela também me convivou aqui pra ajudar. Deixa eu me retribuir o favor, exilada. Não os encontraremos novamente na vila, então eu já dei alinhar seu caminho. Ah, então quer dizer que você vai me... Helpar... Com alguns itens. Muito bom. Achei o presídio, ó. Não mudou nada. Mesmo jeito, o presídio. Jogar em grupos com os jogadores torna os inimigos mais poderosos e dá mais recompensas. Fica a dica, viu, galera? Vamos ver uma porta. Vamos ver uma porta. Outra porta. Vamos subir aqui um lugarzinho aqui. Eu me lembro que eu ficava preso aqui. Eu não sabia que isso aqui dava pra subir, velho. Pensa que eu... Às vezes eu odiei lá umas 40 vezes. E vamos visitar a navalha, né? Vamos ver o que que ela me dá. Vai que ela me dá umas pedras mágicas nipônicas. Pra eu fazer uns jutsus do mal. Tá, vê sua profecia. Profecia de coa, Errol. Não sei nem o que que porra é essa. Conquista. Libertando-se. Termina o jogo na cidade normal e uma liga não hardcore. Ascensão. Desafios. Você ganhará um quê, rapaz? Uma micro transação essência a cada 12 desafios completos. Ateve esses pontos de batalha. A escalada. Necropos. Ou seja, daqui ao final do jogo eu consigo essas minhas dicas. Dura aí. Mate o criador. Aí vai me dando as profecias, ó. Beleza, rapaz. Obtei a profecia, sabedoria, deuses de caru e pronto. Que porra, Aninho. Ah, tem uma coisa pra pegar aqui com o Highlight. Tarlate. Tem não. Tchau. Então vamos terminar lá, né? Ah, tem aqui, ó. Fale com Nessa. O Bruto Enjalado. Ou seja. Ela vai me dar mais umas magiazinhas, velho. Uhul. Aí, ó. Suporte aqui, ó. Daí, ó. Dando do Lakaia. Aumenta 30% o dano do bicho. Muito bom. Eu vou pegar. Isso aqui é suporte a dano adicional de raio, tá ligado? Que poderia fazer eles causar. Mas esse aqui é muito melhor, tá ligado? Aí o que que eu faço? Tá vendo aqui, ó. A bola de fogo. O ruim que eu tenho que botar em algum... O ruim que eu tenho que botar em algum lugar. Deixa eu ver se eu consigo comprar um. Era bom um negócio desse aqui, ó. Linkado, né? Aí, ó. Pá. Ia ser da hora, velho. A não ser que eu tenha sorte de fazer isso aqui, ó. Tá ligado que eu falei pra vocês sobre isso aqui, ó. É o órbito pro mato. Ele troca as cores, ó. Aí, ó. Com sorte. Com sorte que você pega aqui e faz umas safadezas aqui. Mas é muito difícil. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou botar aqui. Aproveita que já fiz um. Botar a bola de fogo aqui. E o dano de suporte lá cai aqui, ó. Porque tá vendo, ó. Ó. Evocar zumbi, ó. Já adicionou 30%. Vamos devagarzinho, né. Pra não fazer merda. Porque esses... Esses orbs cromatos aí são muito difíceis de conseguir. Eu não posso ficar desperdiçando, não. Porque às vezes vai dropar uns itens muito fortes. Aí eu não vou ter orbs pra trocar as cores das bagaças. Ó. Uma essência aqui, ó. Uh! Isso aqui é forte, velho. Isso aqui é forte, ó. Boa! Boa! Eu preciso mais de mão. É tão estranho ver esse zumbi morrer, sério ele não morre comigo em level alto, muito difícil ver um zumbi desse morrendo O futebol brilho com os dois Só faltava agora o item Z e o pré-il transformar Eu gosto de abrir o mapa, galera Porque, às vezes, eu encontro os bosses especiais Eles são os que dropam As melhores coisas são eles É, não, o que eu falei? Aí, ó, tá vendo? Achei o itemzinho, tá ligado? O item normal linkado Aí, ó, já é uma sorte, tá ligado? Agora era bom a gente pegar um que seja Três, tá ligado? Vamos ver se na cidade vende Se na cidade não vender, a gente faz isso aqui, tá ligado? Isso aqui a gente pega a essência e transforma ele em raro Monstros com uma modificação muito rara de riqueza Derrubam esses melhores Certeza, né? Bola de Fuego novamente Que merda Eu já tava feliz com a nova magia, mas É a mesma Bola de Fuego A sucata do armeiro serve pra upar A armadura, viu, galera? Pra quem não sabe Esse bichinho aqui, ó Você bota aqui lá e fica mais um, tá ligado? Cada mais um Ela cabe até mais vinte Aí cada mais um que você coloca Adiciona mais um mesmo na defesa É bem interessante Porque ela trabalha em porcentagem Tipo, armaduras que dão mais De mil pontos, tá ligado? Fica Uma porcentagem bem maior Tipo, mil Você bota um ponto Vira mil e dez Mil e vinte E vai botando cada um mais um, tá ligado? Fica bem apelão Quarenta mil Pra matar, velho? Ah, aqui agora tá complicado Mas eu tô nada aqui prestes Vamos dar um bichão aqui, né? Dificilmente isso aqui vai ser melhor do que o meu, né? A esperança é a última que morre Morreu Pronto, galera Acabei de pegar um que é melhor Mas isso aqui, ó Já vai certo aqui, ó Pra dar Dano mágico aumentado Se eu pegar alguma coisa mais forte, tá ligado? Vai ser muito massa, velho Eu nem me lembro o que tem que fazer Ah, lembrei Tem que encontrar aqui uma entradazinha pra Achei Vamos nessa Vamos entrar logo aqui Que ia perder muita Tepa Vamos correr Uh, e aí, exilado E aí, exilado Exilado de merda Praticamente ela fala isso Pra quem não sabe, a mãe aqui, galera Você segue Segue Nossa, galera Olha só Eita, porra Segue o sangue Segue a carnificina Que vocês não se perdem nunca Tá vendo aqui, ó Pronto Deixa eu aqui ajeitar logo Mas talvez eu adicione, né? Vamos lá Vamos fazer logo isso aqui, né? Pronto Vamos ver Opa Vamos lá 65 de dano 65 de dano 61 de dano Que merda Isso aqui dá muito mais Tá vendo? Isso aqui, ó Ele não teve nada decente pra adicionar Porque ele teve Uns status bem podrinho Caralho E eu perdi meus zumbis Vê que merda A frightza com Echo From the stones Quando eu estou pronto Quando eu estou pronto And não antes Ainda bem que eu estou forte Boa! Eu vou pegar tudo que eu consegui errar pegar Vou pegar a recompensa na cidade Vamos vender aqui os itzinhos Não, isso aqui eu não vendo não Oh! Oh! Da hora Pra quem não entendeu galera Deixa eu salvar isso aqui Oh! É um pouquinho melhor ainda Garção de mana Ele é linkado Eu vou deixar aqui porque Sabe como é que é É aquele negócio Esse aqui, ta vendo? Ele aumenta em mais um Qualquer item que eu vou colocar nele Vou achar aqui Aumenta em mais Oh! Se eu tivesse linkado aqui os três Vai ficar massa Não pode ser tão forte não E vamos pegar Alguma coisinha que dê apelação Aqui ó Uma clareza Uma clareza Isso também é legal Acho de chamas também Definhar Definhar Que a clareza Da regeneração de mana É muito bom pra mim É muito bom pra mim no futuro Se bem que eu não vou usar clareza Eu vou usar amplificador de dano Tá ligado É complicado Complicou Esse rastro de chamas é legal pra mim Porque como eu sou necromante Eu vou sair correndo né Ou então convocar esqueletos Que eu posso ficar convocando esqueletos Pra trocar pau Porque daqui que isso drop pra mim né Vai demorar um pouquinho Se eu tivesse ele interligado aqui ó Vai ficar ramasso Já tava dando aqui nos bichinhos né Eu vou pegar definhar só pra conhecer É melhor Se eu não conhecer a magia Eu vou me fuder Vamos voltar pro cabaré Meu amé Eu não sei como é que é se definhar Mas vamos usar né Vamos usar nele aqui Acabou Se definhar certeza eu vou usar futuramente né Que eu vou pegar umas magiazinha de caos e Vai ser bem apelação né Enquanto isso E aí E aí E aí Soanos Quando eu estou pronta, eu não estou pronta. Eu preciso mais de mana. Eu preciso mais de mana. Esse foi fácil. Eu preciso mais de mana. Eu preciso mais de mana.